Estamos aqui na casa de Dona Maria Nessi de Araújo Ramos, juazeirente, devota de Santos Pedir, devota do Padre Cícero do Juazeiro. E vamos perguntar a ela o que ela achou do Hino do Centenário, que foi composição e é composição do Dr. Paulo de Souza. Cantado pelo Franciscinho. O que a senhora achou do Hino, Dona Maria Nessi? Muito bonito, né? Eu não sabia que o Dr. Paulo fazia um Hino tão bonito assim, principalmente do Padre Cícero. Foi muito bonito. Parabéns para ele. Dona Nessi, o que a senhora vai me dizer sobre o Juazeiro? O que significa o Juazeiro para a senhora? Olha, Augusto, o Juazeiro para mim é uma das cidades mais bonitas, eu não digo só nem do Ceará, porque o Juazeiro tem a bênção, em primeiro lugar tem a bênção do Padre Cícero. A gente vê o Juazeiro grande como é, com tanta coisa bonita, tanta coisa boa, ninguém vê acontecer muitas desgraças que aparecem por aí no Juazeiro. Eu acho que o Juazeiro tem uma grande bênção de Deus primeiramente, do Padre Cícero, do irmão Batista. Dona Nessi, o que significa o Padre Cícero para a senhora? Ave Maria, muita coisa. O Padre Cícero já fez um milagre na minha vida. Me tem feito em muitas pessoas por aí. Para mim, o Padre Cícero é um santo verdadeiro. Dona Maria Nessi de Araujo Ramos, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pela mãe que a senhora é, pela cidadã juazeirense. Obrigada. E pelo que a senhora já realizou como mãe, criando tantos filhos, né? Viúva, não é isso? Graças a Deus. E devota do Padre Cícero. E de Nossa Senhora das Dores. E uma das pessoas também que ama o Juazeiro do Norte. Amo de coração. Muito obrigado. Boa noite.